Ninguém pediu pra ser desse jeito, ter emoção sim, que jogo desse tamanho não tem, mas dessa forma, as doses de angústia foram sádicas, até mesmo pra eles, com tudo o que já viveram. Pra morrer, basta estar vivo, torcendo, quem sabe? Que jogo, senhoras e senhores, amigos do Brasil, isso é futebol brasileiro! Pra ter emoção, basta ser Botafogo. Menino, bateu, na traga! Desesperador, só tenho essa resposta de bagagem, desesperador, mas não foi. Desesperador, nem dormi. Tá tranquilo? Mais ou menos, nunca tava tranquilo. Depois de 15 minutos, já não queria nem olhar. Era o Palmeiras atacando, e atacando, e atacando. Se a jogada do Estevão não dá certo, é festa. Como se precisasse de um roteiro tão elaborado para o torcedor se preocupar. O Amarco dominado com o Savarino tocou atrás para o Igor, Jesus bateu! Mas era pra mim, tá bom. É o glorioso, é o glorioso. Falta pouco, falta pouco agora. Falta pouco, só assim virar o jogo agora. E pulou, Savarino! Acabou já? Acabou, acabou, acabou. Primeiro que eu passei mal, mas segundo tempo tá mais tranquilo. Era isso mesmo? 2 a 0, juntando com o primeiro jogo, 4 a 1 pro Botafogo? Vai trabalhar amanhã? Jamais! Não consigo trabalhar! Desculpa, meu patrão! Tava bom demais pra ser verdade. A apreensão voltou logo que o Palmeiras fez um gol. Flaco Lopes, 19 gols na temporada! E quando empatou, o clima ficou estranho. RONI! É o nome da emoção! Se o Palmeiras fizesse mais um, levaria a decisão da vaga pros pênaltis. Eles buscam resultados improváveis. Não tem nada decidido, Luiz. Fantasma cruel e persistente. Esse Palmeiras que insiste em ser insuportável pro Botafogo no fim dos jogos. Gustavo Gomes, menino! Gomes! Não é possível que isso esteja acontecendo de novo. Qual torcedor alvinegro não pensou algo do tipo? Dessa vez, o Gustavo Gomes falhou. E o VAR foi correto. Fá no lado! Fá no lado! Libertadores em estado puro! Libertadores do jeito que a gente ama! Acréscimos e sofrimento. E se o sufoco não era o bastante, ainda teve bola na trave. Chega! Ninguém aguentava mais! E acabou! O Botafogo passou, meus amigos! Foi assim a noite toda. Sofrimento, emoção. E depois de sete anos, o Botafogo tá de novo nas quartas de final da Libertadores. Coração na garganta! Quase saiu! Quase saiu! Quase é tudo certo! É tudo certo! A gente não ganha desde 1995. Esse ano é tudo nosso. Quando você jogava em Porta Lada, é diferente! Coração aguentou! Caraca, eu quase morri, mas sobrevivi! Vamos, 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 Botafogo! Com todo respeito, posso falar pra cá? Deus tá com a gente! Deus tá com a gente! Nós assamos um pouco, pô! Um dia ele vai saber que nesse 21 de agosto de 2024, ele foi o único botafoguense que teve o luxo de viver uma noite tranquila. E que noite! Que noite! Muito boa tarde, gente boa! Muito boa tarde especial para o feliz torcedor do Botafogo que tá nas quartas de final da Libertadores. Foi com muita emoção, eu sei, mas passou. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais desse que foi, é ou não é? Melhor jogo do ano até agora. Mas antes, Brasileirão Feminino, Flamengo e Fluminense estão eliminados. Focar no que estava ao alcance. A ideia era pensar no ali, no agora delas. Passar pelo que até então era o único time invicto do campeonato, a Ferroviária. O importante era a gente fazer aqui, ganhar esse jogo. Mas a vitória não bastava. Para avançar para as quartas, o Flamengo dependia também de outros resultados da rodada. Naquela mesma hora, espalhados pelo Brasil, Fluminense, Internacional, América Mineiro e Bragantino também estavam na disputa pelas duas últimas vagas. Cristiane mergulha e manda pela linha de fundo! Até que, aos 45 minutos, no estádio Luso-Brasileiro... Porém, o chute para o golaço! Gol do Flamengo! Golaço da Giovanna Crivellares. Comemorado sem moderação, apesar das ponderações. Para a gente não tem amanhã, não tem depois, é só hoje. Mas a gente não está sabendo de nada e nem vamos procurar saber. Vamos fazer nossa parte aqui. A mais de mil quilômetros de distância, no Distrito Federal, o Real Brasília já tinha aberto um a zero sobre o Fluminense com cinco minutos de jogo. O empate só saiu com um pênalti sofrido e cobrado por Carla Nunes, no início do segundo tempo. No Rio, o Flamengo insistia. Criava, queria mais. Fim de jogo com a primeira derrota da Ferroviária neste Brasileirão. E com tempo extra de apreensão para as jogadoras do Flamengo. Com o um a um, o Fluminense estava fora. A América Mineiro também já não tinha chance. Empatou dois a dois com já rebaixado o Botafogo. E o Inter estava garantido com a vitória por seis a dois sobre o Santos. Faltava o jogo do Bragantino. Até que já não havia mais por o que esperar. Com a vitória sobre o Cruzeiro, Bragantino em oitavo e Flamengo em nono eliminado. É um momento muito ruim. Com certeza não era assim que a gente gostaria de ter terminado essa partida. Vencemos uma grande equipe hoje, mas não foi o suficiente. As quartas de final já começam a ser disputadas no fim de semana. Tem confrontos de ida e volta entre Bragantino e Corinthians, Grêmio e São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras e Internacional e Ferroviária. Falando do Vasco agora, lembra do atacante Serginho que no ano passado fez o gol que manteve o time na Série A? Então ele foi emprestado para o Criciúma até o fim da temporada. Hoje a classificação do Botafogo na Liberta. Quem já está lá também é o Penharol do Uruguai. E para enfrentá-lo, o Flamengo antes tem que passar pelo Bolívar, hoje em La Paz. Menino bateu na trave! Fim de papo em São Paulo! O glorioso está nas quartas de final da Libertadores 2024! Que jogaço! Olha como é que o zagueiro baixo terminou o jogo! Exausto, meu amigo! Hoje o Flamengo enfrenta... Daqui a pouco você vai ver a reportagem, tá? Hoje o Flamengo enfrenta o Bolívar e a altitude de La Paz. Se passar, vai pegar o Penharol aí ao nível do mar. Sonhar alto! Para o Bolívar, o maior campeão nacional da Bolívia, não é força de expressão. E aos poucos, deixa de ser um trocadilho com a questão geográfica. A altitude de 3.600 metros aqui de La Paz sempre foi o maior trunfo do Bolívar para tentar crescer na Libertadores. Mas desde a chegada de um investidor forte, o clube vive uma reestruturação. Os planos são ambiciosos para 2025, o ano do centenário. Ser finalista da Libertadores. Antes, tem jogo decisivo pela edição atual. A partida de hoje contra o Flamengo será no estádio Hernando Siles. Em breve, o clube terá outra casa, assim como o rubro negro. A nova arena está em construção, sob a promessa de que será a mais moderna do país, com inauguração prevista para o ano que vem. Os avanços são inegáveis, como a inauguração no ano passado do novo centro de treinamento. Tudo ligado a Marcelo Clauri, o bilionário boliviano de 53 anos, é o presidente do clube. Responsável pela sociedade iniciada em 2021, do Bolívar com o grupo City, dono do poderoso Manchester City da Inglaterra. De uma quase falência no início dos anos 2000, a esperança de virar potência na América do Sul. Quem vê essa nova realidade de perto é o brasileiro Bruno Sávio. O meia é um dos destaques do time. É um clube que está se estruturando muito. Acredito eu que a longo prazo vai cada vez chegar mais longe. Vai ser um dos grandes sul-americanos, vai estar brigando mais em cima cada vez mais. Algo que o Flamengo precisa provar ano após ano. Só que o elenco mais badalado do continente sofre num momento decisivo. Serão sete desfalques na partida de volta das oitavas de final. Situação tão crítica que nem mesmo a vantagem de dois gols feita no Maracanã traz paz. Antes de viajar para a Bolívia, Tite testou a seguinte formação. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Léo Ortiz, Dela Cruz e Gerson, Luiz Araújo e Carlinhos. A delegação está concentrada em Santa Cruz de la Sierra, a apenas 400 metros acima do nível do mar. Para tentar minimizar os efeitos da altitude, chegará a La Paz quatro horas antes da partida. Para encarar o ar rarefeito, um adversário lotado de confiança e, sobretudo, as próprias limitações. Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Tricolores de bom humor. Mesmo com muitos desfalques, a gente está conseguindo organizar o time, mostrar um bom futebol como do ano passado. E com a confiança renovada. Pô, estou sentindo que vai virar a chave, cara. E não foi só a torcida que ficou animada com a classificação para as quartas de final da Libertadores, nos pênaltis em cima do Grêmio. Certamente vai ter efeitos positivos no que a equipe vem fazendo no Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem duas metas pela frente. Seguir avançando e manter vivo o sonho do bicampeonato da Libertadores e sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Já foram 15 rodadas no grupo dos últimos quatro colocados do campeonato. No sábado, o time enfrenta o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. A gente, na posição que está, está entendendo cada vez mais a importância de encarar cada jogo como se fosse o último. Porque a gente não tem margem. Margem para piorar. Esse jogo contra o Galo já vai ser uma prévia do confronto entre as duas equipes pelas quartas de final da Libertadores. A vitória é fundamental para aumentar essa confiança. E aumentando, tenho certeza que as coisas vão andar cada vez melhor. Gente boa! Essa classificação do Botafogo foi para machucar os corações. Já, já, a reportagem! Era compreensível a animação do torcedor botafoguense no estádio. O time vinha de uma goleada de 4 a 1 sobre o rival Flamengo. Dono de uma vitória convincente. O 2 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Em cima do Palmeiras. Palmeiras. Um nome que causa desconforto e más lembranças nos botafoguenses. Que uma pirada épica! Era compreensível a preocupação do torcedor botafoguense. A classificação para as quartas de final da Libertadores dependeria da eliminação de um adversário de retrospecto intimidador. Nas últimas 4 edições da Libertadores, o Palmeiras havia avançado pelo menos até as semifinais da competição. E para tornar o desafio ainda maior, um estádio lotado que viu uma das partidas mais disputadas. Malucas, angustiantes e emocionantes dos últimos tempos. O glorioso está nas quartas de final da Libertadores 2024. E se tem algo que todo botafoguense está refletindo agora com a classificação garantida, é... Precisava ser assim? Temos que nos cobrar. Temos que nos cobrar porque não pode acontecer isto. O Botafogo começou fazendo um bom jogo. Dominou, pode bater para o gol! Mandou uma bola na trave aos 4 minutos com o Savarino. Na trave! O maior desafio era segurar o craque palmeirense Estevam. As jogadas de perigo passavam pelo pé dele. Pela ponta, ele deu um toque sutil para o Richa Rios cruzar na cabeça do Flaco Lopes. Para fora do gol! E desperdiçou uma ótima chance. Naquela altura o Botafogo já não podia contar com o melhor desempenho de um dos principais jogadores da equipe. Luiz Henrique sentia dores na panturrilha, tentava ajudar como podia. O John também. Estevam dominou, devolveu para o Rocha, bateu para o gol! O John! E o fim do primeiro tempo veio em boa hora para os Alves Negros. Parecia que a situação não iria mudar muito na volta do intervalo. Barbosa cortou mal, justamente na frente de quem? Estevam. Passou rapidamente para o Flaco Lopes dar um chute bonito. E nova defesaça do John. Pare, John! Mesmo pressionado, o Botafogo não desistiu de atacar. A insistência premiou o time. O Matheus Martins, que substituiu o contundido Luiz Henrique no segundo tempo, não desistiu da jogada e conseguiu o toque para o Savarino. Quase deixou a bola escapar, mas ainda alcançou para ir encontrar o Igor Jesus pronto para abrir o placar. Gol! Essa não deu para você, o Everton! Igor Jesus! Este foi o terceiro gol em três partidas consecutivas do atacante. Na sequência, o Botafogo conseguiu ampliar a vantagem. O Matheus Martins fez o pivô e rolou para o Savarino. Por dentro, tentou a jogada que bolou! Savarino! Gol! Deixa o Botafogo como um pé nas quartas de final da Libertadores da América. 2 a 0. A diferença no placar era expressiva. O adversário precisaria fazer três gols para levar a decisão para os pênaltis. Mas a pressão era intensa. 40 minutos do segundo tempo. Quase acabando. Quase. Então... Gol do Palmeiras. Lá com o Lopes. A vantagem ainda era considerável. O tempo se aproximava do fim. Mas ali estava o incansável Palmeiras. O time que usa gols para desafiar as mais adversas probabilidades. E o empate aconteceu. Aos 43 minutos. Antes de uma situação como essa, não há como escapar. O medo é humano. Como evitar não lembrar da sofrida derrota de virada para o Palmeiras no Brasileirão do ano passado? O que fazer para não se deixar abalar? Para o fantasma não reaparecer? Quando eles começam a fazer o segundo gol, você já... Já imagina. Será? O Botafogo não conseguiu suportar toda essa pressão. Cedeu. Levou o improvável terceiro gol no espaço de oito minutos. Gomes, menino! Gomes! Gol! Já nos acréscimos. Palmeiras! O time que não desiste nunca! O estádio explodiu num barulho ensurdecedor. Os palmeirenses comemoravam incrédulos. Os botafoguenses estavam sem reação. Menos o Arthur Jorge, que parecia ter a certeza de que um toque de mão salvaria a classificação. Ele tinha razão. O gol do Gustavo Gomes, que levaria a decisão para os pênaltis, foi anulado por toque no braço após revisão do VAR. Aí foi a vez dos jogadores do Botafogo comemorarem. A aflição só terminou depois desse último lance do jogo. Mais uma chance para o Palmeiras. Falta na entrada da área. Até o goleiro Everton apareceu para tentar ajudar de alguma forma. Para deixar tudo realmente emocionante. A bola explodiu na trave. Não houve mais tempo, nem estrutura emocional para mais nenhuma jogada. Chega de sofrimento. Dois a dois no placar. Foi com emoção até o fim. O Botafogo conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores. Já igualando a última participação do clube na competição em 2017. Naquela ocasião, o time enfrentou o Grêmio depois de eliminar o Nacional do Uruguai nas oitavas. Mas não foi adiante nas quartas. Acabou sendo eliminado pelo tricolor na arena. O passado distante e o recente deixam marcas. Ensinam lições. Há aspectos a melhorar e isto é que é o lado bonito do jogo. É nós sabermos que fizemos hoje aqui um feito importante para nós. Mas saber que há margem de progressão. Há margem para a frente para melhorar. O Botafogo segue em busca do título inédito. E aguarda a definição do adversário que sairá do confronto de hoje entre São Paulo e Nacional do Uruguai. A vaga na semifinal começa a ser decidida daqui a quatro semanas. Tempo suficiente para um check-up. Os corações botafoguenses estão precisando. E vem mais emoção por aí. Fantasmas exorcizados. Passou. Botafogo passou. Boa tarde. Tchau. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.